A aula está prestes a começar. Me pergunta se eu vou sentar sozinho esse ano. Que no caso será bem melhor. Odeio duplas nas mesas. Estou sempre esmagando a pessoa que senta do meu lado. Você pode ir um pouquinho pro lado? Desculpa. Olá. Falando nisso. Ei, tudo bem eu sentar aqui? Hã? Claro! Ah, valeu. Caramba, ele é muito legal. Estou definitivamente olhando pra ele agora. Ah, não. A propósito, sou o Johnny. Ah, eu sou o George. Uou! O que você se afastou de mim? Eu tô fedendo ou algo assim? O quê? Não! Ah, cara, por favor, seja franco comigo. Se eu estiver fedendo, posso ir no banheiro me lavar rapidinho. O quê? Ah, meu Deus, não. Não, não, não. Você cheira bem. Eu estava apenas tendo certeza de que não estava esmagando você. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Shhh. O quê? Eu não me importo com isso. Mas tem certeza que eu não estou fedendo? Sério que você está falando a verdade? Pfff. O quê? Você não acredita em mim? Não é isso. Eu só não quero ser conhecido como o Menino Fedido. Está falando por experiência própria? Não. Eu tenho uma ótima higiene. Claro. Eu tenho uma su eng朝. Você não era.